Bom dia para os meus amores! Gente, ó, eu fui na rua agora de manhã, fui rapidinho, e vou inventar um almoço aqui muito simples, gostoso, vou deixar uma ideia aí para vocês, né? Eu tinha meio repolho, vocês sabem que depois que você pica o repolho, o repolho ele rende muito então eu peguei essa bacia aqui, ó, deu esse tanto de repolho, ó, aqui ó, repolho picado Sabe o que eu vou fazer? Porque vocês sabem que para mim ficar mais à vontade para comer a verdura eu gosto de passar uma água quente, então eu já estou fervendo a água ali, eu vou passar uma água fervendo nesse repolho, né? Não é para cozinhar um repolho não, só para dar uma limpeza no repolho, para a gente, para a gente puder prevenir para o bem-estar da gente com a nossa saúde é bom, então o repolho é uma folhagem que é criada lá no mato, passar lejo, passar isso, passar aquilo, não sei, e muita coisa assim que a gente puder evitar, evita então eu vou passar uma água quente nele e vou escorrer, porque esses dias eu fiz uma salada de repolho, só que essa aqui eu vou fazer diferente, essa aqui eu vou fazer o que eu tenho ali com maionese e creme de leite, eu vou pedir o Tom para ela em cima pegar uma cenourinha que está lá, está meio encroada, vai, não vai? Para mim poder ralar para enfeitar essa salada aqui com maionese, então é bem simplesinha, eu vou fazer bife de panela, vou fazer essa saladinha, vou fazer arroz, vai ser a comidinha de hoje, que às vezes você tem pouca coisa em casa e fica assim, o que eu vou fazer? Repolho refogado de novo? Então, esse repolhinho aqui, eu vou fazer com maionese, eu vou, porque para incrementar, para a comida ficar bem bonita, então vamos lá, vou botar na água quente e botar escorrer, tá? Aí meus amores, a água já está quente aí, já vou jogar aqui, vou deixar um bocadinho, está vendo? Vou deixar um bocadinho nessa água quente aí e vou logo escorrer, vou deixar um bocadinho, tá? Escorre até medicamento que as pessoas colocam nas plantas mesmo lá, para a gente tirar isso, para a gente comer, é bom. Vou botar escorreitões e já fui buscar a cenourinha lá. Enquanto o negócio vai dar uma fervura leve lá, uma rápida fervura, eu já vou pegar, já vou temperar esses bife de panela aqui. Eu queria não dar pausa aqui e o celular não dá pausa de jeito nenhum. Ah, meu Deus! É, meus amores, isso assim. Ah! Aí, lembra o tempero pronto que eu fiz misto, ó? Esse tempero tem de tudo, não precisa estar botando um monte de coisa, porque tudo que tinha para botar, eu já botei aqui. Eu botei pimenta do reino, eu botei louro, eu coloquei cebola, coloquei alho, tudo nesse tempero aqui. Então, esse tempero aqui, ele está completo. Às vezes, para facilitar, você está botando um monte de coisa, você já faz seu tempero e deixa pronto. Carne bem temperada, olha aí que delícia! Hum, maravilha! Até óleo tem aqui, você já sabe, que eu coloco no meu tempero. Agora vamos escorrer o repolho. Olha o que eu fiz aqui, meus amores, cenoura muito pouquinho. Umas três cenourinhas daquelas miudinhas. Ralei mais para dar uma cor aí também. O repolho, o tempero verde congelado, cebola, presunto, eu tinha mucado ali, eu rasguei. Agora eu estou fervendo um pouquinho de ervilha. E para a ervilha dessa fresca, para botar aqui. E vou já temperar. Eu vou botar um pouquinho de... Tempero pronto. Vou botar para temperar esse repolho aí. E vou botar a maionese que eu tenho, o creme de leite misturado. Eu já vou começar a misturar de uma vez. Pronto, aí ó. A maionese aqui. Né? Vou botar um pouco de creme de leite também. E agora eu não vou deixar de botar um tempero pronto. Por quê? Porque o repolho, no caso, fica sem tempero. Foi fermentado ali sem sal. Tá? Eu vou misturar. Ah, não posso esquecer. A ervilha também, no que tinha aqui, ó. Agora eu vou misturar isso tudo aqui. Olha, pelo tanto de repolho, pode botar caixinha inteira de creme de leite. Para a salada ficar bem cremosa. Hum! Uma uva passa aqui. Capricha na cebola ralada, na cebola batidinha. A minha vai ficar assim. Eu vou colocar gelar. Já botei o bife de panela aí para fritar. Só que aqui eu estou fazendo fígado por vitamina. Para misturar na ração. O que eu tenho que fazer, senão ele não come. Já falei com vocês. Vou passar para cá, que fica mais claro. Tá vendo? Vou virar. Depois, de pronto, eu vou mostrar para vocês. Vou virar esse bife aqui. Não está tão claro aí, não. Depois eu mostro melhor para vocês. O que eu estou fazendo aqui. Mas o Tony não instalou a lâmpada aqui para mim ainda. Está amarenando o bife. O Tony vai instalar a lâmpada agora. O Tony está aí mexendo aí, instalando aí para mim. Tá? Está, meu amor. Aí. O Tony ajeitando para mim. Vou deixar refogar agora o bife para mim poder... Vou deixar refogar, não. Eu vou tapar aqui e já vou deixar na pressão. Para ele pegar e já amaciar. Hum! Cheiroso, meus amores. Demais da conta. Ó, lembrando que esse meu tempero pronto já tem sal, tá? Então, às vezes, vocês não veem eu botando sal. É porque meu tempero pronto já tem sal. E eu tenho costume de botar pouquíssimo sal na comida. Tá bom? Pronto, meus amores. O bife de panela já ficou pronto. Olha que beleza. Olha que bife lindo. Já coloquei uma porção de arroz aqui. Agora eu vou botar uma porção dessa salada maravilhosa aqui. Olha. Salada eu vou caprichar. Vou caprichar nessa saladinha, ó. Hum! Que delícia, hein, meus amores. E agora eu vou botar... Vocês sabem que eu não sou muito de carne, mas vou botar um bife de panela aqui. Delicioso, olha aí. Olha que maravilha. E agora eu vou papar. Pronto. Deixei registrado aqui pra vocês o almocinho que eu fiz aqui muito rápido, muito saboroso, tá? Meus amores, eu deixei o almoço registrado aí pra vocês que eu fiz, a salada, o bife. E vim contar um negócio pra vocês que aconteceu hoje. Aconteceu hoje mais cedo. Vocês acreditam? O Tonho tava lá na parte de cima, limpando lá em cima. Aí tão batendo no portão. Aqui é difícil as pessoas baterem no portão, porque a maioria das pessoas do canal não conhece a gente, não sabe onde a gente mora. Só sabe quando vem aqui alguma coisa. E os de vizinho aqui, vizinho mais chegado é aqui do lado, né? A senhora aqui dos cachorros, que tem os cachorros. E o vizinho aqui da chácara do lado. Só que quando eles querem falar de nós, com nós eles não batem no portão. Chama aqui do muro, que dá pra vir aqui pra dentro e chama aqui. Tonho tá limpando lá em cima e toca bater no portão. Toca bater no portão. O Tonho tá... Aí a mulher falou assim... Aí o Tonho falou, quem é? Ah, senhor, pode chegar, pode abrir aqui um instantinho que eu quero falar com a senhora daí. Aí o Tonho falou, falar com a senhora daí, o Tonho logo às vezes costuma perguntar. O que é que a senhora quer falar com o Tonho? Tem mania disso. Tonho não perguntou, não. O Tonho pegou, abriu o portão e falou que ia falar com a Josefa. Com a dona Josefa, que mora aqui. Não, é aqui mesmo. O Tonho falou, não, não é aqui não. Falou, não, é esse número mesmo, é aqui mesmo. A moça dali de cima me indicou que a esposa do senhor, ela faz reza por espinhela caída. Aí o Tonho falou, não, não é aqui não. Não é aqui não. Minha mulher não faz reza por espinhela caída. Aí o Tonho pegou, conseguiu, né, falar com a moça, convencer ela que não era aqui, que não era mesmo. E ela tava pensando que era aqui de qualquer jeito. Aí o Tonho tava descendo lá pra baixo e o Tonho tava falando comigo. Porque antigamente existia esse negócio de rezadeira, que fazia reza, faz espinhela caída, né. E então o Tonho falou assim, mas eu sei. O Tonho falou que sabe porque a mãe dele fazia, a mãe dele também sabe. Eu até perguntei, né, Maria. Porque o Tonho fez exercício, o Tonho falou que tem que encostar, a mãe do Tonho também falou que tem que sentar na parede, encostar mesmo o bumbum bem na parede sentado, esticar bem as pernas, esticar bem os braços pra cima. Diz que tem que as mãos tá tudo igual, do mesmo tamanho. Olha lá, o Vitamina carregando mais coisa pra rua. E se não encostar tem a espinhela caída. E realmente na nossa época, quando a gente era criança, eu lembro até, quando eu era criança que eu morava na casa da minha madraça, minha madraça uma vez mandou uma mulher fazer reza em mim, mas é porque eu tava com catapora, que dava aquelas feridas no corpo. E antigamente, eu não sei como era esse negócio, acho que não tinha. Ou as mulheres antigamente não levavam a gente pra se vacinar. Dava aquelas feridonas de catapora no corpo, eu lembro que eu tinha aquelas feridas de catapora em tudo que é lugar. Até hoje eu tenho marca grande. As crianças de hoje vacinam. A catapora dá muito fraquinha. Agora antigamente não, a gente tinha mesmo as feridas. E mandava rezar, eu falei assim, ó, o Tonho falou assim, é... Aí eu fiquei curiosa, porque o Tonho, eu lembro que a gente rezava e depois eu quis saber da mãe do Tonho direitinho, porque lá na roça o Tonho começou a falar que sabia. É porque Maria sabe. Liguei pra Maria, a Maria explicou que a espinhela caída é isso, que o pessoal fazia mesmo. Antigamente, algumas rezas com o negócio de espinhela caída. Diz que a espinhela caída dá um monte de coisa. O Tonho não explicou muito o que que dá, não. Porque o Tonho andou com dor de estômago, levantando com dor de estômago, o gário falou. Aí o Tonho falou assim, ó, tô achando que até essa dor de estômago minha espinhela caída. Aí eu de curiosidade fui perguntar na Maria. Ela explicou lá mais ou menos como é que é que faz pra testar se você tem espinhela caída ou não. Então ela falou que você tem que esticar. E o Tonho sabe mais ou menos que o Tonho tava esticando o corpo ali, né Tonho? O Tonho tava esticando o corpo, né? O Tonho tava esticando o corpo porque a mãe dele fazia isso, pra ver se tinha espinhela. Mas amor, vocês não sabem o que que eu tô fazendo aqui? Vocês tão vendo me revirando aqui? Vocês não sabem o que que eu tô aqui? E vou mostrar. Aqui. Tô de saia comprida. Oi, eu tô mesmo, ó. De saia comprida no sítio. Eu botei até o cinto aqui. Não precisava botar o cinto, não. Eu ia fazer. Eu ia postar um negócio lá no TikTok. De saia, com a saia. Aí. Aí botei a saia. Aí a mãe, a mãe do Tonho falou que é isso aí, o negócio da espinhela caída. Agora você vê. O pessoal cismou que era eu que era a rezadeira. A mulher cismou que eu era a rezadeira da rua. E bateu aqui no portão. Falei, o Tonho falou, não, não é não. Não é não. Primeiro que eles nem conhecem eu. Mudei pra cá agora. Não chamo Georgina também. Né? Então, meus amor. O Tonho tá falando alguma coisa lá. O Tonho tá falando alguma coisa lá. O Tonho tá querendo falar da espinhela caída. O Tonho tá querendo falar da espinhela caída. O Tonho tá me mostrando como é que é. Então, meus amor. Vamos agora. Agora nós vamos cuidar das coisas aqui, que a chuva já tá começando. E vamos ficar por aqui com esse vídeo aí. A mulher pensando qual era a rezadeira, Tonho. É que eu tô falando com o ex. Ih! Tonho e as capinhas raiadas dele. Todo dia ele pede o capinho. Todo dia. Mas tem que ser, né, meus amor? Beijo pra vocês aí. Aí, o gordão. Ô, Dodúcio. Ô, Dodúcio. Ô, grande. Ô, grande. Ô, ele tá com papo grande. Olha lá. Tá com papo, pessoal. Dá beijo, meu amor. Dá beijo, amor. Tá bom. Beijo, meu amor. Um beijo, meu amor. E ganha. Viu que comida gostosa que eu fiz aí, meus amor, nesse vídeo? Tchau. 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 E aí